Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Oi! Construída no início dos anos 80, a base de Alcântara, no Maranhão, tem localização estratégica perto do Equador, permite diminuir em até 30% o uso de combustível necessário para um voo espacial. Agora, depois de quase 20 anos de negociação, Brasil e Estados Unidos chegam a um novo acordo de salvaguardas tecnológicas para permitir o uso comercial da base de Alcântara para o lançamento de foguetes e satélites. Para discutir vantagens e ameaças do acordo, o Câmara Debate recebe os deputados Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Nelson Pelegrino, do PT da Bahia. Vamos conversar com o deputado Hildo Rocha, que é lá do Maranhão. Deputado, como é que o senhor vê esse acordo saindo agora? Esse acordo é importante para o Brasil, é importante para o Maranhão, porque você vai permitir o uso comercial da base de lançamento de Alcântara também pelos americanos. Não significa dizer que apenas os americanos, norte-americanos, vão poder usar a base de lançamento de Alcântara. A base de lançamento de Alcântara busca os parceiros para poder arrecadar recursos, dinheiro, que será importante demais para nós maranhenses, nós brasileiros. Além disso, trazer tecnologia é importante também para a gente desenvolver cada vez mais o nosso programa aeroespacial. Nós tivemos aí uma grande dificuldade durante os últimos anos e nós sabemos que hoje o mundo inteiro está interligado. Está interligado por sinais de satélites e esse satélite tem que ser lançado. E são lançados em alguns lugares. E muitos deles se tornam o seu custo muito alto em função justamente do alto custo do lançamento, que é um dos itens importantes em todo esse processo. E a base de Alcântara, ela por estar bem localizada, está na Bahia de São Marcos, o que possibilita também, está apenas 250 quilômetros da linha do Equador, possibilita um barateamento enorme, diminuição do custo na hora do lançamento de foguetes, na hora do lançamento do veículo que vai levar os satélites até outros estudos que hoje nós fazemos bastante, que são os veículos suborbitais, que não chegam na órbita, mas eles servem de várias experiências. E nós precisamos melhorar a nossa agricultura, temos que ter uma agricultura mais de precisão e para isso nós precisamos desses satélites. Nós precisamos muito da base de Alcântara. Tanto é que precisamos que, e somos conscientes disso, nós da bancada do Maranhão, colocamos recursos de emenda de bancada impositiva, dois anos atrás, para que a gente pudesse ter uma unidade do ITA lá no Maranhão. E essa unidade do ITA já está instalada, foi recursos consideráveis, para que a gente possa pegar, aproveitar e desenvolver mais a aeroespacial no nosso país. E a partir do Maranhão é que parte esse desenvolvimento do Brasil inteiro. Nós precisamos dominar essas tecnologias. Isso significa vida melhor no futuro para essas gerações e para as atuais gerações também. Deputado Nelson Pelegrino, esse acordo está em negociação desde mais de 20 anos, em 2000 chegou a ser aprovado no governo Fernando Henrique e aqui no Congresso acabou barrado. Agora, está melhor o texto? Não. Primeiro eu quero dizer que esse acordo é um atentado à nossa soberania. Embora algumas modificações em relação ao acordo de 20 anos atrás, ainda tem elementos muito preocupantes. Por exemplo, tem áreas restritas, onde nós não podemos fazer nenhum tipo de fiscalização. Isso atenta contra a nossa soberania. Podem chegar contêineres de material dos Estados Unidos. Nós não podemos vistoriar esses materiais. Não sabemos se é que trarão. E a verdade é a seguinte. O negócio de lançamento de satélites é um negócio bilionário. O movimento está em torno de 400 bilhões de dólares. E o Brasil está fazendo, e primeiro a ideia de Alcântara, e eu acho que o deputado Luiz Rocha está justamente preocupado, porque Alcântara está no Maranhão, isso pode ser realmente uma fonte de negócio, de renda para o Estado. Mas esse é um negócio bilionário. E a ideia em relação ao Alcântara, eu estive lá, inclusive, como presidente da Comissão de Relações Exteriores em 2013, é fazer de Alcântara um grande centro de lançamento, com diversos sites, com diversos centros de lançamento. Tinha, inclusive, um centro lá em parceria com a Ucrânia, que foi interrompido, que agora nós temos que fazer uma discussão. Bom, então, esse é um negócio bilionário, onde tem poucos países que dominam a tecnologia de lançamento. E onde é que você tem centro de lançamento do mundo hoje? Você tem na Ucrânia, você tem em Kuhu, aí na Goiânia, que tem praticamente o mesmo vetor de Alcântara. Você tem o Cabo Canaveral nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um centro de lançamento dele, certo? Bom, o Brasil vai receber algo em torno de 10 milhões de dólares por ano para alugar a nossa base para os Estados Unidos. A nossa soberania custa 10 milhões de dólares? Na verdade, o que os Estados Unidos querem não é fazer uma exploração comercial desse centro de lançamento. Os Estados Unidos têm 700 bases no mundo, tem Cabo Canaveral, que é um centro moderno, que tem condições de lançar satélites. O que os Estados Unidos querem é impedir que o Brasil entre nesse negócio. Há 20 anos atrás, eles conseguiram isso. O programa, aquele acidente que acabou atrasando em 20 anos. O nosso programa, nós estávamos muito perto de dominar o ciclo de lançamento. O Brasil estava muito perto de fazer esse domínio, dessa tecnologia. Aquele acidente atrasou em 20 anos. E esse acordo tem algumas coisas que são preocupantes. A primeira coisa, o Brasil não pode utilizar o dinheiro para desenvolver a tecnologia própria. Ou seja, a gente podia pegar esse dinheiro, esses 10 milhões de dólares, que é muito pouco, mas aplicar no programa brasileiro. O Brasil não pode aplicar esse dinheiro em nosso programa. Esse acordo obriga o Brasil a assinar vários outros acordos com consequência. E a primeira coisa, essa reserva, esse acordo de ressalva de transferência de tecnologia, impede que haja essa transferência de tecnologia. Ao contrário do caso dos gripens, que há uma transferência de tecnologia, o submarino nuclear, que é uma transferência de tecnologia, de outros programas, de outras parcerias que o Brasil tem feito, na área de defesa e na área comercial, que é uma transferência de tecnologia, esse acordo não só que está sendo assinado impede a transferência de tecnologia, como também impede que o Brasil, em alguns casos, faça até parceria com outros países para fazer uma atividade igual a essa. Então, esse acordo é profundamente lesivo aos interesses soberanos do Brasil, desde o fato de que tem áreas que são restritas, isso foi fundamental, um dos elementos centrais do parecer do deputado Waldir Pires, eu estava aqui na Câmara, nesta época, que fez com que houvesse a rejeição, é que existia um ataque à nossa soberania, na medida que dentro do nosso território tinha uma região que não era mais nossa, que era uma região que a gente não podia entrar livremente, não podia fiscalizar, não perdia a soberania por essa região. como também esse acordo faz com que determinados materiais possam entrar através de conteúdo e a gente não possa, inclusive, vistoriar. Tem casos, inclusive, que as autoridades americanas é que vão dar crachá para a gente poder entrar no território brasileiro, entendeu? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, o acordo está sendo assinado, ele vai chegar aqui no Congresso, nós vamos ter que revisar esses elementos e se confirmado, porque é uma coisa que está sendo assinada, a mensagem virá ao Congresso, mas são notícias que nós temos, se esses elementos estiverem presentes, não tem transferência de tecnologia, o Brasil se obriga a não poder fazer acordo semelhante com outros países, o Brasil não pode firmar outras parcerias iguais, a gente não pode aplicar o dinheiro como a gente quiser, nós estamos alucando uma área nossa, se a gente não pode revisar o que entra aqui, se a gente não pode ter plena soberania sobre o nosso território, eu acho que esse acordo é profundamente atentatório aos interesses nacionais, aos interesses econômicos, inclusive, porque não é 10 milhões de dólares um negócio bilionário que o Brasil pode entrar e tem tecnologia para entrar e tem condições de entrar, nós não podemos vender a nossa soberania por 10 milhões de dólares. Bom, deputado Edu Rocha, o deputado Nelson Pelegrino está falando aqui, parece que o acordo não é muito favorável para o Brasil. O deputado Pelegrino, ele se baseia no texto inicial, o texto que veio para cá, ainda na época do governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique Cardoso, fez um acordo para disponibilizar o uso da base de lançamento de foguetes de Alcântara. Só que a informação que eu tenho, até porque eu não conheço ainda o texto do acordo de salvaguarda tecnológico, eu não posso afirmar o que diz o deputado. Mas a informação que nós temos é que esse texto não fere a soberania do nosso país, ele não tira a nossa soberania, ele permite a transferência de tecnologias para o Brasil, assim como também o uso da base de Alcântara, ela é independente, ela vai ser usada pelos americanos e por outros países, como a Índia, que também já tem uma vontade muito grande de usar a nossa base de lançamento. Outro país, a China, também, se precisar, que a gente sabe que a China vem desenvolvendo muito também a engenharia aeroespacial, mas se precisar, se for necessário, logicamente que não haverá nenhum impedimento, até porque a área que nós temos lá na base de Alcântara é enorme. São milhares de hectares que estão à disposição numa península que favorece a inclinação do lançamento e possibilita o lançamento de vários foguetes ao mesmo tempo, de vários veículos ao mesmo tempo, inclusive de veículos grandes. Se precisar botar o homem na lua, lá está preparado para fazer isso, porque nós temos um investimento de mais de um bilhão de reais em Alcântara, que é recurso do Brasil, do tesouro do nosso país, que precisa ter um retorno, porque nós fizemos um grande investimento e esse investimento precisa retornar, retornar para o povo brasileiro. Então, ele retorna em atividades de serviços, essas atividades que são chamadas de comércio, mas, na verdade, é um serviço que o Brasil está possibilitando ser vendido, e esse serviço vai trazer, sem dúvida nenhuma, emprego, geração de emprego, oportunidade de emprego, e para garantir esse emprego, que nós, deputados e senadores do Maranhão, levamos o Instituto Tecnológico de Aeronáutica para lá, o ITA, para que a gente possa formar a nossa mão de obra local, para que a gente não perca as oportunidades, para que os maranhenses não percam essas oportunidades, porque isso vai fazer com que haja centenas de oportunidades de emprego e os maranhenses possam aproveitar. Além disso, impostos serão gerados para que a gente retorne esses impostos, em contribuição para desenvolver o próprio município de Alcântara, que é uma cidade lindíssima, uma das cidades históricas mais bonitas que nós temos no nosso país. O deputado Pelegrino teve a oportunidade de ir lá. Ela realmente é uma cidade turística, e que é uma cidade que precisa do apoio do poder público, tanto do poder público estadual como federal, porque o município por si só não consegue fazer com que se desenvolva ali aquelas comunidades. Mas o que a Barra de Alcântara já levou para lá, já levou agrovilas, já melhorou a qualidade de vida, e nós precisamos melhorar muito mais ainda, porque nós temos lá algumas unidades quilombolas que precisam do apoio do poder público para se desenvolver. E isso o governo sempre tem procurado preservar a cultura quilombola, preservar as comunidades, até mesmo aquelas que foram transferidas, foram transferidas, levando em consideração o desejo daquelas comunidades. Então o governo federal tem buscado fazer com que aquela base de lançamento seja aproveitada, porque hoje nós aproveitamos muito pouco, e foi investido muito, e precisamos, não podemos discriminar nenhum país. Eu acredito que o Estados Unidos é um bom parceiro, como a China também é um grande parceiro nosso, como a Índia pode ser um grande parceiro nosso, como a Ucrânia também foi um bom parceiro nosso, mas infelizmente o acordo que foi feito com a Ucrânia não resultou em nada, porque o Brasil apenas gastou, fez a sua parte, e a Ucrânia infelizmente não fez a sua parte, de lá não foi lançado nada. Então nós precisamos dar uso adequado à base de lançamento de Alcântara, e nós maranhenses temos muita esperança de que ali possa criar oportunidade de emprego para os maranhenses que moram na Baixada Maranhense, que é uma das regiões que mais precisa do apoio do poder público, porque o IDH de lá é um dos menores do nosso país. O IDH, o Índio de Desenvolvimento Humano da região da Baixada, onde está localizada a cidade de Alcântara, e onde está localizada a base de lançamento de foguete de Alcântara, ela necessita muito do apoio do poder público para melhorar os seus indicadores. Bom, nós estamos conversando com os deputados Nelson Pelegrino, do PT da Bahia, e o do Rocha, do MDB do Maranhão. Hoje falamos sobre a base de Alcântara. O Câmara de Baixada vai fazer um pequeno intervalo. Volta já. O Câmara de Baixada está de volta. Hoje a gente recebe os deputados Nelson Pelegrino, do PT da Bahia, e o do Rocha, do MDB do Maranhão, para discutir o novo acordo do uso de Alcântara. O deputado Nelson Pelegrino, o deputado Hildo Rocha estava falando antes do intervalo sobre a necessidade de explorar melhor ali a base de Alcântara. O senhor acha que nessa discussão do acordo, a Câmara e o Congresso têm a possibilidade de discutir o programa aéreo espacial brasileiro como um todo? Olha, recentemente, a Comissão de Relações Exteriores, no ano passado, fez uma audiência pública com as autoridades brasileiras para discutir essa nova versão do acordo de Alcântara, que é o acordo de salvaguarda tecnológico. E todos esses elementos que aqui eu falei foram confirmados pelas autoridades brasileiras. não podem utilizar o dinheiro para aplicar num programa similar, o Brasil desenvolver tecnologia própria, não tem transferência de tecnologia, tem determinadas áreas que o Brasil não poderá fiscalizar, determinados materiais que entram e o Brasil não pode também utilizar. Esse acordo impõe limitações para que a gente possa fazer acordos similares com outros países. Tudo o que eu disse aqui foi confirmado pelas autoridades que estiveram. Agora, eu estou com a lógica do deputado Hildo Rocha. O presidente está assinando esse acordo e ele vai ser encaminhado ao Congresso Nacional, que de forma soberana nós vamos analisá-lo. E os elementos que impliquem no ataque à nossa soberania ou a fragilização da nossa soberania, ou que atente contra os interesses soberanos brasileiros, e quando eu falo soberania não é só defesa do nosso território, são os nossos interesses econômicos. Eu concordo que Alcântara pode ser um grande site de lançamento, com diversas bases de lançamento, porque, volto a dizer, o negócio de lançamento de satélite é um negócio bilionário. Poucos países dominam essa tecnologia. O Brasil vinha desenvolvendo um programa através da aeronáutica, estava muito próximo de completar esse ciclo de lançamento, dominar esse ciclo de lançamento. Houve aquele incidente que atrasou, mas as informações que eu tenho por parte das autoridades brasileiras, nós temos muito pouco. Eu diria que, por exemplo, com 100 milhões de reais, nós completaríamos e dominaríamos esse ciclo. Qual é o problema principal dessa história? É que, num foguete, você pode, de forma orbital, colocar muita coisa no ar. Você pode colocar um satélite, você pode colocar uma bomba, ou pode colocar um artefato nuclear. O Brasil é signatário do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares. O Brasil jamais gostaria de dominar uma tecnologia como essa para colocar em óbito um artefato nuclear. Mas o Brasil, soberanamente, pode, na área de defesa, dominar essa tecnologia, que é muito importante para a nossa estratégia de defesa. Então, o que, na verdade, também, esse acordo quer, é impedir que o Brasil possa desenvolver essa tecnologia, que também é dominada por poucos países. E isso atenta contra os interesses soberanos brasileiros, que pode e tem direito, volto a dizer, não para efeitos bélicos, mas o Brasil tem, por uma estratégia de efeito de suazão, ele pode dominar essa tecnologia também. E eu volto a dizer, queremos que aquele se transforme em um grande site de lançamento. Mas a nossa soberania não tem preço. Por 10 milhões de dólares, um negócio bilionário, não vai resolver o problema do Maranhão, não vai resolver o problema de Alcântara. Então, se, e é essa que é a questão fundamental, nós já fizemos recentemente, em governos passados, acordos na área de defesa e acordos comerciais, preservando os interesses do Brasil. Volto a dizer, no caso dos caças, tinha a Boeing disputando com o F-18, tinha a Dassault, francesa, com o Rafale, e tinha a Saab, sueca, com o GRIP, New Generation. Nós fizemos a opção pelo New Generation, por quê? Porque existia um compromisso de transferência de tecnologia, de construção de um projeto aqui no Brasil. Mesma coisa em relação ao submarino nuclear. Nós estamos construindo quatro submarinos convencionais e vamos construir um submarino nuclear, com o Brasil dominando essa tecnologia. O Brasil vai ser o único país da América Latina a ter um submarino nuclear com transferência de tecnologia. Este acordo impede a transferência de tecnologia. Os Estados Unidos não vão compartilhar a tecnologia. Nós temos um exemplo recente agora, que é a Ford. Resolveu não construir mais caminhão e foi embora do Brasil. Então, se por acaso os Estados Unidos resolver no futuro não querer mais lançar satélite aqui, nós podíamos ter e dominar essa tecnologia e continuar explorando este início de negócio. Então, acho que pode fazer a parceria com os Estados Unidos, como ele já disse, pode fazer com a Ucrânia. Acho que a Ucrânia continua manifestando interesse. A Ucrânia também participa deste negócio. Pode fazer com a França, embora a França tenha a base de Kuhu. Pode fazer com a China, pode fazer com o Japão, que são países que dominam e fazem e estão nesse nicho de negócio. O que nós não queremos impedir, nada de um acordo com qualquer, nenhum país. O que eu estou defendendo é que esse acordo não seja lesivo à nossa soberania, ao nosso território e que ele não seja um acordo que não seja bom para o Brasil em todos os sentidos. Porque nós não somos, evidente que nós não somos nenhuma potência, mas nós não somos também nenhum país de periferia que vai ficar se vendendo por 10 milhões de dólares, um negócio bilionário. Então, eu penso que esse acordo, pelo menos pelo que eu conheço, pelo que eu vi na audiência pública que nós realizamos no ano passado, e eu estava também, várias autoridades, do Ministério da Defesa, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Comando da Aeronáutica, estiveram aqui falando sobre elementos deste acordo. E esses elementos, para mim, não me convenceram. Bom, agora vamos aguardar que o acordo chegue aqui no Congresso, para que a gente possa analisar esses elementos. E, se for necessário, nós vamos fazer as correções, como nós fizemos no ano passado. Isso é natural, há 20 anos atrás recusamos, porque esse acordo era livre para o país, passamos 20 anos negociando, se não chegamos é porque tinha problema. Infelizmente, nós temos um governo hoje. Eu falo isso com tristeza, não falo com alegria. Essa visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos é uma vergonha. Nós estamos sendo humilhados. Um presidente da República que chega num país estrangeiro, estimulando um discurso de ódio contra migrantes brasileiros que estão lá. Um presidente da República que chega num país estrangeiro, entregando a nossa soberania, entregando os nossos interesses, fazendo o Brasil virar uma colônia dos Estados Unidos. Isso nós não podemos aceitar. Então, há uma guerra, indiscutivelmente, uma guerra mundial, onde você tem duas potências econômicas, a China e os Estados Unidos. A China é nosso maior parceiro comercial. E, nessa guerra, eu acho que a gente não tem que ficar nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da China. Nós temos que ficar do lado do Brasil. E o lado do Brasil é o nosso interesse soberano. A gente poder fazer esse jogo e não fazer alinhamentos, na minha opinião, porque eu volto a dizer, porque é que a ida do presidente Bolsonaro, praticamente o grande acontecimento dessa ida lá aos Estados Unidos, é o Acordo de Alcântara. Os Estados Unidos não vão abrir mercado para a gente. Os Estados Unidos, pelo contrário, quer impor uma cota de compra de trigo. E agora os Estados Unidos estão negociando na guerra comercial com a China. E, nessa guerra comercial, sabe o que a China disse para os Estados Unidos? E os Estados Unidos aceitando. Tudo bem, nós vamos ceder para vocês. A soja que nós compramos do Brasil, vamos comprar dos Estados Unidos. Então, esse grande aliado que o presidente Bolsonaro resolveu ideologicamente, porque é um problema de ideologia, certo? Se condenava tanto os governos passados que faziam a política de ideologia. Isso é que é a política ideológica. Quer dizer, os Estados Unidos aproveitam um alinhamento que nós estamos fazendo numa guerra comercial que tem com a China e vai favorecer os interesses dos Estados Unidos e do Brasil, inclusive, numa relação comercial que nós temos com a China. É isso que nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Então, nessa guerra, nós não temos lado. O lado dessa guerra é o lado nosso, é o lado do Brasil. E nós queremos fazer parceria com quem quiser fazer parceria e seja a melhor parceria para o nosso país. Deputado Edu Rocha, nós estamos com o tempo quase estourado. Para terminar, como é que o senhor acha que vai ser essa discussão aqui na Câmara, essa questão da soberania nacional, transferência de tecnologia, como é que vai ser? Bem, nós temos que pensar no interesse do povo brasileiro. A nossa soberania, de forma nenhuma, será atacada nesse acordo. E, se for, nós não vamos aprovar. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Em relação à transferência de tecnologia, o importante é que nós já temos lá o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e o ITA vai possibilitar formar os profissionais para trabalhar em Alcântara. Logicamente que o acordo de salvaguarda tecnológico, ele vai impor algumas restrições. É lógico que se o produto foi idealizado por algum brasileiro e vai para algum país para ser usado, nós temos que proteger. Então, se há alguma proteção pela produção da inteligência que foi usada pelo americano, a gente tem que concordar. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas nada há que impeça que alguns conhecimentos sejam transferidos ao povo brasileiro, principalmente aos maranhenses. Eu não acredito que, de 100% do que é composto um foguete, ele será totalmente impedido de ter o conhecimento por parte dos maranhenses da tecnologia que foi utilizada. Então, eu acho que uma parte sim, mas não na sua totalidade. Mas se nós queremos desenvolver a nossa engenharia aeroespacial, essa é uma boa oportunidade. Até eu acredito que não haverá grandes empecilhos. Agora, aqui dentro da Câmara, eu tenho certeza que os deputados vão apoiar esse projeto, porque esse projeto, esse acordo, é bom para o Brasil, ele é bom para o Maranhão e tenho certeza que ele irá ajudar a dar funcionalidade à base de lançamento de Alcântara. Lá são bilhões de reais que já foram investidos e que não estão tendo praticamente uso, porque os foguetes que estão sendo lançados lá são muito pequenos. São foguetes que apenas para pequenas experiências. E nós precisamos de satélite. Agora mesmo nós tivemos que alugar satélite caríssimo para botar internet nas comunidades rurais e ainda nem está sendo usado completamente. Nós temos que dominar tudo isso para que a gente possa ter, enfim, a tecnologia a serviço do povo brasileiro. Bom, nós vamos continuar discutindo esse assunto em outra oportunidade, que esse Câmara Debate aqui está acabando. Eu sou Marina Pstit e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site www.câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.